Muito bom dia, bom dia Boa tarde e boa noite Boa manhãzinha, né? Manhãzinha agora aqui Ficha, que mistério 5h40 da manhã Na saídinha aqui da capital do chocolate Terra da Gabriela Com cabeça apontada e direcionada aí No sentido Maceió E é pra lá que nós vamos, viu? Fazendo esse vídeo aqui na largada aqui, na saída Mostrando a você um pouco da viagem Mostrando a você o nosso dia a dia A nossa jornada Viagem pelo Nordeste, né? As viagens que eu faço por aqui E hoje dando largada de Ilhéus Com cabeça apontada e direcionada no sentido Maceió E no decorrer dessa viagem Vou estar mostrando pra vocês Todo o nosso trajeto Nosso dia a dia aqui E Os postes estão pegando fogo aqui, velho Do lado de cá, ó Os postes estão pegando fogo ali Vixe, que mistério Tá vendo no retrovisor aqui só os pipocos Pelo retrovisor estou vendo aqui só os pipocos aí de fogo Nos postes ali atrás Em dois deles Matou energia na região Olha lá, está pegando fogo mesmo Vixe, que mistério Vai vendo Certo? Com dicas de viagem Dicas de condução As viagens pelo Nordeste que eu faço aqui Fico mostrando pra vocês Amigos, seguidores Toda a nossa jornada E mostrando a vocês Como entrar e como sair Em algumas determinadas cidades Certo? Olha que lindo Sol Amanhecer do dia Vixe, que mistério A visão daqui da lateral Tá mais bonita, viu? Mostrando aí o dia a dia Da gente, né? Mostrando a vocês Que nem eu estava falando Sobre as condições de vias Das vias Da rodovia aí Em determinadas localidades Por onde vou estar passando, né? É, que nem eu havia falado Maceió vai ser o palco, né? Vai ser o piso Cabeça apontada e direcionada pra lá, né? E... Na saídinha aqui de Ilhéus Eu não falei, né? Estou em Ilhéus, Bahia Capital do Chocolate Terra da Gabriela Na saídinha aqui da cidade Estou na Zona Sul E vamos atravessar A ponte nova aqui agora, né? E dar continuidade na viagem No sentido... Itabuna Vamos por Itabuna hoje Vamos por Itabuna A pegada vai ser por cá hoje, certo? Na saída aqui da Zona Sul No sentido Itabuna Fica aqui como orientação Como dica Como... Explicação de como sair Da Zona Sul da cidade Já que tem empresas grandes pra cá E vem muitas carretas Fazer descarga aqui, certo? Então vamos fazer esse vídeo aqui Mostrando como pegar No sentido Itabuna No sentido Itabuna No sentido BR-101 Já começo dando essa dica Essa orientação aí Pra aqueles que são Chofé do volante grande Que vem descarregar aqui na cidade Tem grandes... Tem dois grandes atacadistas Aqui atrás, né? Lá depois de onde eu comecei o vídeo Tem dois grandes atacadistas ali E com certeza Vem grandes caminhões Carretas pra cá Direto Fazer descarga E alguns deles Não sabem A saída, né? Posso ser que alguns deles Não saibam A saída E aí fica Fica sendo Feito Feito Esse registro Pra que vocês Vejam O acesso Rapidinho Rapidinho Tem... Tem navio aí, viu? Vixe, que mistério Ó Ó lá, ó Tem navio aí, ó Chegou agora de manhã Vai vendo Tem navio aí Chegou agora de manhã Já já Estão desembarcando aí Pra poder Rodar na cidade Vixe, que mistério Vai vendo Desse modelo, viu? É... O navio chega cedão aí Inclusive esse Chegou muito cedo, né? E os horários de chegada Deles aí É... Seis e meia Sete horas Normalmente É esses horários Que chegam E aí Desem... Pô, desce Desembarca aí Vão andar na cidade Chega os ônibus Pra pegarem eles Os táxis E vários outros Hoje Dia de chuva, né? Andar na cidade Aqui Vão andar Em que parte? Né? E quando chove Acontece isso aí, ó Muita água E foi... Eu até comentei Sobre isso aí Em um vídeo Falando que quando chove Em Ilhéus Dá isso aqui, ó Aí eu falei Ilhéus E falei mais Algumas cidades, né? Na verdade Na reportagem Mostrou lá Oitenta e sete cidades É... Fazem... Fica de alerta, né? Vixe, que mistério Olha por aqui Tanta água Vai vendo E foi uma chuvazinha só, viu? Foi só uma chuva Que deu agora de manhã Caiu muita água agora de manhã E tá desse jeito, ó Vai vendo Vixe, que mistério Mas a saída é por aqui, viu gente? Carreteiro aí Saindo de... Lá da zona sul Por aqui, viu? Normalmente não é assim Só quando dá essas pancadas de chuva Muito forte E aí Até a água escorrer Fica essa poça aí Vai vendo Esse modelo, viu? Vixe, que mistério No decorrer da viagem Na saída aqui Já, já Eu vou estar falando Em relação a KM Nas distâncias Saindo de Leus No sentido Maceió Vou falar A distância Entre A distância De cidade Para cidade, certo? Daqui Para várias cidades Da região Nesse sentido Que eu vou estar indo, viu? Nesse sentido Que eu vou estar indo Vou falar sobre As distâncias Tô só dando Um tempo Que eu tô fazendo Um vídeo aqui Mostrando a saída De... No sentido Itabu É por aqui Essa curva aqui Já no final Dessa avenida Tem que entrar À esquerda, né? Normal Aqui eu viro Com a carreta Prancha Aqui, viu gente? Aqui dá Eu passo aí Com a carreta Prancha Vixe, que mistério Então vocês também Dá pra vir Com a carreta LS É aqui agora De frente ali A placa lá Proibido, tá? Vira à direita Vira à direita Virou à direita Aqui Já tá no acesso Já 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 Pega o acesso Ali, viu? O percurso Aqui é esse mesmo Não se estranhe Não se... Não estranhe não Viu? Olhando aqui À esquerda À direita, né? Dá uma olhadazinha Ali à direita Que ali sai caminhões Ali vindo do porto Agora aqui Vamos romper, viu? Já já A gente sai dessa avenida Aqui Pegando uma outra ali Mas que é facinho De fazer esse acesso, viu? Aqui durante O dia Aqui fica cheio de carro De um lado e do outro Mas dá pra passar também Porque aí eu passo aqui Com a carreta prancha E a carreta prancha É larga, né? E aí fica esses carros aqui, ó Fica esses carros aqui De fora a fora Desse jeito aqui Mas dá pra passar Suave 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 Vixe, que mistério Conteúdo pra turista Não só o volante grande, né? O volante pequeno também Às vezes que quer vir Pro lado de cá Quer sair da zona sul aí Com certeza são milhares deles Que saem da zona sul No sentido Itabuna, né? Vai vendo Aqui chegou aqui, ó O sinal Estava aberto Acabou de piscar aqui agora Mas chegou aqui É só cruzar reto pra cá, viu? O sinal estava aberto Na hora que eu meti a cara Ele Ficou laranja Passou reto ali, certo? Ali eu tenho que só esperar a hora certa No semáforo Ficamos agora Amanhãzinha Cedinho E laranja Eu peguei Tava verde Depois entrou laranja Aí eu já tinha ido Eu não ia brecar na metade, né? Vixe, que mistério Vixe, que mistério Não iria brecar na metade Aqui chama a avenida Eu nem sei o nome dessa avenida Não conheço por nome Sem andar Mas o povo chama Como avenida Itão, né? Por causa do Itão que tem ali Vai vendo Desse modelo Agora aqui Olha a placa em cima aí, ó É Itabuna Rodoviária Pra cá, viu? Itabuna E rodoviária também Pra cá Pra lá é proibido Seguir reto ali, viu, gente? Agora aqui Eu já estou Na rodovia Que liga Ilhéus e Itabuna Aqui já estou Na rodovia Que liga Ilhéus e Itabuna E é só deitar o cabelo aqui Acelerando com os dois pés E aqui já Aqui chama a avenida Itabuna E ali na frente Ela passa a se chamar Rodovia 415 A BR 415, viu? Olha os caminhoneiros chegando aí Tá vendo? Vixe, que mistério É cimento Chegando na região Ali na frente Ela passa a se chamar 415 Aí rodovia É BR Tudo isso aí Algumas partes Separadas Assim, tá? Em uma parte É rodovia estadual Em outra parte É rodovia federal Vixe, que mistério Você viu ali O carro ali Parado ali Estacionado Com adesivo Calu da Bahia Vixe, que mistério Vixe, que mistério Valeu careca É o careca Elielson Elielson Deixa eu falar o nome dele Porque outro dia Eu falei careca Ele não gostou não Tem que falar o nome dele também Vai vendo Entrada para o Malhada Onde Geraldo Nascimento Entra direto Para fazer descarga Aí embaixo Ele entra aí Nessa rua direita 800 metros Aí embaixo 700 metros Tem uma empresa Lá onde ele faz A descarga Geraldo Nascimento Ainda falando Sobre a água Represada Ali embaixo Aqui atrás Lá na avenida É Aqui na frente Também Tem um ponto ali Em frente a um posto Que aí A água Fica represada Também lá Invadindo lá Os pontos comerciais Sabia Logo aí na frente Vixe, que mistério É muita água Quando chove Bastante É muita água Que desce aí Dos bairros Das ruas E aí Elas Se acumulam No ponto mais baixo E aí Faz aquela represa Grandona De água No meio da rua Aí Tá vendo Ela correndo Vem água Do Basílio Em cima Vem água Tudo que tem lugar Aqui pra baixo Chega lá Alaga Isso aí Ei Falando em distância Aqui agora Viu Vamos falar em distância Em relação A distância Aqui das cidades Saindo de Ilhéus Bahia Aí Vixe, que mistério Saindo de Ilhéus No caso aí Quando se fosse Lá por Uruçuca Que eu passo Sempre por lá Nessa viagem Que eu vou por aqui Nessa que eu estou Indo por aqui Mas lá por Uruçuca É 43 quilômetros Por lá Tá Pela zona norte Lá direto É 43 quilômetros Saindo de Ilhéus Até o Baitaba 80 quilômetros 80 quilômetros Passando lá Por Uruçuca Por aqui Pode aumentar Talvez uns 8 quilômetros Viu Eu estou indo por aqui A opção feita Dessa viagem Passar por aqui Você vai ou não Tio? Aqui É o ponto Que represa Bastante as águas Aqui Aqui Represa Muita água Vixe Que mistério Desse modelo É O Baitaba Eu falei 80 km Saindo de Ilhéus Para ir No sentido Maceió Vou falar a distância Aqui das cidades Tá certo? Eu já estou Na 415 Aqui Agora é só Deitar o cabelo Viu? E por falar disso Essa dica de condução Que eu estou falando aqui Sobre como sair Para a zona Para o sentido Itabuna Fica a dica Porque muita gente Entra aqui A esquerda ali Entra ali A esquerda Tem a primeira esquerda Tem a segunda esquerda Tem essa aqui do meio Segunda esquerda Essa aqui do meio É aqui Do lado do portão Tem um portão ali Aquela entrada ali Tem um portão Que é da rodoviária Eu estou falando isso Porque outro dia Alguém entrou ali Com a carreta Sentindo a rodoviária Lá por dentro Passou aqui Por dentro ali Então Não viu o vídeo Do Calu Tem vários vídeos Meu aí Tem outros vídeos Mais embaixo Mostrando esses Acessos aqui E agora Fica feito Mais um registro De um vídeo Mais atualizado Mostrando a saída Se as pessoas Se as pessoas Estão aqui Travessando aqui Travessando ali Pé de Ibirapitanga Itamaraty 122 Saindo de Ilhas Bahia Capital do chocolate 122 Até Itamaraty Itamaraty Já já passa por lá Gandu Viu Vixe que mistério Vixe que mistério Já havia falado BR 415 Aqui nesse pedaço É rodovia estadual Mas lá para frente Passa a ser BR É Santo Antônio de Jesus Vai estar 305 KM Saindo de Ilhas Bahia Capital do chocolate Cruz das Almas Cruz das Almas Vai estar 350 Vixe que mistério É isso aí 350 Viu Saindo daí de Ilhas Itabuna Ilhas Vixe que mistério Nunca conferi direito Não Mas acho que é 28 KM Outros falam 30 Outros falam 28 Mas é 28 KM Viu De Itabuna Ilhas e Itabuna Humildes Humildes já é lá Perto do trigo Que vai para a feira de Santana Vai estar 350 KM Viu 350 KM Saindo daí de Ilhas Desse modelo Alagoinhas 415 415 Eu não uso essa BR Vixe que mistério 415 é o nome da BR Aqui Vai vendo 415 KM Daqui E Alagoinhas Vixe que mistério É no sentido que eu vou No sentido que eu vou Estar indo Aqui agora Vamos ver Só que eu estou saindo Por aqui Opção aí Escolha feita De sair por aqui E não lá Por Por Orozuca A gente Às vezes vai por aqui Às vezes vai por lá E está tudo certo Entre rios Daqui Lá em Entre rios Vixe que mistério 460 KM 460 Desse modelo Desse modelo Já já Vou estar por lá também Viu O Baúba O Baúba A gente tem aquele posto Top das Galáxias Viu Dá para ter um posto Chique demais Bacana bacana O Baúba Vai estar A 545 KM Saindo de Ilhéus Para ir E aqui tem quebra-mota Viajar no período Chuvoso Ela é perigosa Viu É Estância Estância Lá no Sergipe Vai estar 580 KM 580 Saindo de Ilhéus Viu Todas as Cidades de Estância Que eu falei É Partindo de Ilhéus Bahia E lembrando Que pode ter um erro Em relação A distância Pode ter um erro De poucos KM Para mais Ou pouco Para menos Só pior Puxa Que mistério É Aracaju Aracaju Vai estar A 645 645 Saindo de Ilhéus Para ir Vai vendo E o vídeo Está embaçando O vídeo Está embaçando Um pouquinho Muita água Maruim 660 Propriar Propriar Divisa de Sergipe Lá já Com a Lagoas Propriar Vixe Que mistério Propriar Propriar Vai estar 730 KM 730 KM Milhéus E ali É o Bahia Quebra-mola Ali já Vou segurando Poçante Antes de chegar Nele Para não brecar Bruscamente Esse é um dos Bairros Que é mais Castigado Com as chuvas Aí Quando Acontece Muita chuva Aí Tem enchente Tudo Aqui é um dos locais Mais castigados Viu Desse modelo E aqui é o bairro Banco da Vitória O famoso BV Desse modelo E o tempo Está gostoso Chuvinha Caindo Com força Vixe Que mistério 415 KM No sentido Itabuna Muito quebra-mola Por aqui Eu falei Que vim por aqui A gente tem escolha Tem Não é ruim Andar por aqui Só tem um bocado Quebra-mola Só tem um bocado Quebra-mola A seta do ônibus Traseiro Está queimada A seta traseira Queimada Só na frente Está funcionando Eu quero agradecer Vocês que ficaram Comigo até aqui Muito obrigado Pela participação Muito obrigado Pelo like Muito obrigado Pelo comentário Que Deus te abençoe Grandemente Fica na paz Fica com Deus E nos acompanha Na jornada Nos acompanha Nesses vídeos Que eu vou estar Nessa viagem No sentido Maceió E de lá Mais um outro Contrato Primeiro contrato Maceió Depois Outro contrato Feito pelo Kp10 Primeiro é Maceió Vixe que mistério Chama Tchau Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau